Amizade é tudo, amizade é acima de tudo Amizade é tudo, amizade é tudo Amizade é tudo, amizade é acima de tudo Será teu coração muito sere? Eu te pego agora o mais vivo na sede Quando eu tenho mais velho, eu dançarei Meu melhor amigo, eu chamo ela de puro Não tô com os amigos, nem que falo o Ferrari Se ocupar eles, eu quero tentar me ferrar Obrigado aqueles que disseram, não pare Quero ser aplaudido todo Estão com os amigos, mas estão com muitos melhores Já me livraram de horrores Me acompanham e por minha sombra Temos momentos piores Michael G, DC, DC, queixa, deixa, DC Se querem levar isso a sério Não seja um super nena, Eric Seja em todo o sentido de sério Não liga para essa gente que só querem cortar teu freio Sem medo de errar, amizade é difícil Deixar qualquer um fio Sem medo de errar, amizade é tudo Oh não, amizade é acima de tudo Antes era todo, agora sou muito sere Gosto bem do quero, mas vivo na sede Vou meter mais velho a dançar do sede Minha melhor amiga, chamo ela de beauty Não troco os amigos, nem que foco o Ferrari Jogo para o lixo, quer tentar me ferrar Obrigado aqueles que disseram, não pare Quero ser aplaudido todo Tantos amigos que tenho, mas estão comigo os melhores Me acompanham, tipo minha sombra Até nos momentos piores Já me livraram de horrores Meu primo, DC, DC, deixa, DC Se queres levar isso a sério Não seja um super nena, Eric Seja em todo o sentido de sério Não liga para essa gente que só querem cortar teu freio Muito obrigado Amizade é tudo Amizade é tudo Amizade é acima de 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 tudo